Isso aí é arte. Largo dois de julho, tá vendo aqui, o lixo ali e o lixo aqui ó. Lá, balá. Eu não sei que tipo de arte não, não sei que é arte. É arte, né? É arte, né, senhor? Como a gente ainda sabe aí, né? Teatro, né? É um tipo de arte que a gente já não conhece, mas é uma arte e eu nunca vi. É um tipo de arte.